Acreditei, errei, confesso, fiz em todas o teu bonde, foi você que fez sucesso E deixe aí que a prioridade é você, e deixe aí que eu tô doido em casa de comer Olha só, Jay Faísca né, alá já virou comentário, alá o mais falado da cidade Alá as menininhas comentaram, Jay Faísca virou sucesso Quando quiser fuder você me liga, não importa a hora, não importa o dia Porque sei que comentou de mim com aquela tua amiga, e você dizia que não me esquecia Bem que eu te falei que o meu sexo me cia, foi correto e certo amor, você já sabia Senta com alegria, pra matar a saudade, então vem sentar na pica Chega de tristeza e vem, senta com alegria Chega de tristeza amor, senta com alegria Quer o DJ Faísca que te fode e te vicia Rodrigo do CN que te fode e te vicia Chega de tristeza e vem, senta com alegria Chega de tristeza amor, senta com alegria Senta mulher Sinto mamar desse jeitinho, sempre vai ter prioridade Com vontade, na maldade Faz minha piroca de trento de chocolate Lembre minha piroca igual trento de chocolate Igual trento de chocolate Faz minha piroca de trento de chocolate Se é gostosa eu não nego, se é delícia eu não nego Na verdade não é você essa chota que faz sucesso Se é gostosa eu não nego, se é delícia eu não nego Na verdade não é você essa chota que faz sucesso O DJ Faísca já te avistou de longe O DJ Faísca já te avistou de longe Vem dar pra bandido que tem piroca gigante Vem dar pra bandido que tem piroca gigante Vem dar pra bandido que tem piroca gigante Com essa shotinha cara você já ganhou meu ponte Você é especialista pro que você faz por onde Então joga pepequinha, o lourinho que hoje te come Então joga pepequinha, faísca, hoje te come Toma, 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 toma Vara, tudo lá dentro, a mãe gostosa tá quebrada Toma, 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 toma Vara, tudo lá dentro, a mãe gostosa tá quebrada Se faísca te ligar, tu sabe qual que é ta parada E faz um sexo bom, aquelas coisas avançadas Toma, 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 toma Vara, tudo lá dentro, a mãe gostosa tá quebrada Seja de tristeza, amor